Então pessoal, hoje eu vou pintar as cadeiras e a mesa, só os pés da mesa de preto Tinha passado o spray aqui, mas não deu muito certo Agora eu vou usar o pincel pra terminar Uh, 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 uh Ha, ha Uh, 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 uh Ha, ha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau